Olá Aline Canuto, minha nobre musa do rádio Alagoano. Olá, mais uma vez para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total. Aline, neste momento eu me encontro na rua Adolfo Pinto, aqui no Unicompra Unidade Centro. Aqui do meu lado direito encontra-se o gerente Clédison, que vai passar para os nossos ouvintes, espectadores e clientes as ofertas e novidades que você encontra aqui, só no Unicompra. Vem! Muito bom dia Clédison, repórter Juliana Neves, programa Embalo Total, com Aline Canuto. Bom dia a todos, bom dia Juliano, bom dia telespectadores do Embalo Total, bom dia Aline. Mais uma vez, Juliana, a gente está aqui na segunda-feira, iniciando a semana, né? Tivemos um final de semana, Juliana, muito bom de vendas, maravilhosas, e vamos continuar. Temos ofertas nessa segunda também, como eu já te falei da outra vez. Olha, temos feijão, temos Rexona, temos sabão. Então são várias promoções que a gente continua. E hoje ainda tem nossa padaria, cantinho do lanche, açougue, muita coisa para você. Vem visitar a gente, vem conferir nossos preços. Amanhã, Juliana, vamos estar tendo aqui no Unicompra. Táxis grátis novamente, teremos degustação, música ao vivo com Alex Souza. Então vem curtir com a gente essa terça-feira, esse final de mês maravilhoso. Então quer dizer que amanhã, terça-feira, tem degustação, tem música ao vivo com Alex Souza, não é isso? E também compras a partir de 300 reais, vai de táxi? Vai de táxi, como eu falei da outra vez, e permanece. Compras a partir de 300 reais, você vai de graça, o Unicompra paga para você. Então não perde essa oportunidade, vem conferir os preços. Tanto como eu falei, açougue está te esperando, parte de frio, nosso hortifruti te esperando. Coisas de qualidade, coisas que a gente sempre, o melhor que a gente traz para Palmeiras dos Índios sempre. É oferecer o melhor, Unicompra, Centro, Palmeiras dos Índios. Muito bem, falou aqui o gerente Clétison do Unicompra, Aline Conduto, para o programa de maior audiência do Rádio Alagoano. Clétison, mais uma vez, muito obrigado, tá bom, por sua participação aqui no programa Embalo Total. Eu que agradeço, Juliana, não só você, como eu falo, a equipe de vocês, Aline. E convidar novamente, venham todos ao Unicompra Centro, aproveitar nossas promoções. Diretamente do Unicompra, Unidade Centro, para o programa de maior audiência do Rádio Alagoano. Programa Embalo Total, com Aline Canuto, repórter Juliana Neves.